Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo sobre os produtos da Cômica e hoje nós vamos falar sobre o mixer de áudio AX3. Está aqui a nossa embalagem e o nosso produto está aqui devidamente montado como seria numa situação real de uso. Eu estou com uma DSLR e ele está, você vai ver que o microfone está, o mixer está fixo na câmera. É um mixer de dois canais e ele tem uma coisa bastante interessante que ele conta com dois conectores combo que você pode entrar com o XLR ou você pode entrar com o conector P10, o mais conhecido P10 ou alguns países, algumas pessoas falam que é o 6,35 milímetros e aqui embaixo você também tem as entradinhas P2. Então se você tem algum microfone, que é justamente o caso que a gente estava montado aqui. Esse microfone, esse é um Shotgun da Cômica, é o V30 Pro. Ele só tem um conector, deixa eu liberar aqui o conector, ele só tem um conector P2. Então eu posso entrar com ele diretamente aqui no mixer e ter o acesso dele no mixer e enviar o áudio para a câmera. Isso porque esse microfone não precisa de Phantom, ele tem, são duas pilhas AAA, então ele já está alimentado e daí eu consigo entrar diretamente no mixer. Mas essas entradas que tem XLR, elas me possibilitam. Então você tem esses dois conectores que são combo, que tem o XLR e o P10. Quando você entra com um microfone condensador, um Shotgun, por exemplo, você entrou com o XLR e você tem a opção de acionar o Phantom e dar energia para o seu microfone. Então se você tem um Shotgun que não usa pilha como esse, o mixer vai te gerar a energia para que esse microfone funcione. Então o que mais nós temos aqui, além dessa parte de conexão? Nós temos essa, a chave para você vai escolher que tipo de entrada você vai usar. Você tem a possibilidade de usar ele como nível de linha, através dos conectores P10. Então se você está vindo com áudio de uma mesa de som, se você vem com algum dispositivo que é de alta impedância, como um instrumento, um violão, um teclado, uma guitarra, você vai entrar em nível de linha, você informa o mixer que é aquele nível que você quer. No canal 2 eu vou entrar com o microfone, eu deixei então com o microfone, eu posso acionar o Phantom e aqui você tem o Master Geral do Phantom para o mixer. Aqui logo abaixo você seleciona também nas entradas P2 o tipo de entrada que você tem. Se você tem nível de linha, se você tem nível de mic e tem alguns microfones que ele precisaria de uma voltagem um pouco menor do que o que seria aquela bateria de 3 volts a 20 e 32. Então você pode mandar essa energia para esse tipo de microfone. Aqui atrás nós temos o controle de volume, o controle de ganho dos microfones que estão entrando no sistema. Você seleciona se você quer mono ou estéreo, como assim? São um mixer de dois canais. Eu vou sair com o conector, a saída de áudio dele é um conector P2, você pode sair então P2 P2, o sistema vem com um cabo P2 P2, que é exatamente esse cabo que nós estamos ligados aqui. Agora se você for sair daqui para alguma outra finalidade, você pode pegar um cabo P2, dois P10, lembrando você tem, você pode entrar com sinal estéreo. Quando eu seleciono esses dois, essas duas entradas para estéreo, significa que eu vou mandar um microfone para cada canal. Isso quando você está, você está gravando duas pessoas e você quer depois fazer um tratamento na pós e na pós, você tem os áudios isolados. Você pode trabalhar com volumes diferentes, equalizações diferentes ou qualquer tratamento de áudio que você precisar dar para esses canais que você gravou. Fora isso, aqui atrás você ainda conta com o receptáculo para bateria, uma bateria de 9 volts que alimenta o sistema todo e você tem uma, aí você tem a saída de áudio que é esse conector P2, você tem uma saída de fone de ouvido e aí aqui no meio a gente tem uma entrada auxiliar. Isso é uma, isso é uma função bastante interessante. Você que gera conteúdo, você que está, você que tem um canal no YouTube, você faz as suas lives no Instagram, essa é uma excelente solução. Se você quer acrescentar uma música, você precisa colocar um BG enquanto você está falando, você pode usar essa entrada. Então você pega lá o seu smartphone, conecta ele via cabo com essa entrada auxiliar e aí você vai ter um BG que vai tocar lá do Spotify, do Deezer, Apple Music, sei lá de onde, onde você tiver a música e você vai poder entrar o controle de volume que você vai ter na sua mão para esse canal no seu dispositivo. Mas você consegue fazer, muita gente hoje faz live no Instagram e daí coloca o telefone com a música tocando do lado, captando pelo microfone do telefone. E não fica aquele áudio, aquela qualidade profissional. Então agora você vai poder fazer a sua live de forma bem profissional com o microfone entrando no seu dispositivo, seja na sua câmera, seja no seu celular, mas também com o áudio entrando com qualidade total, perfeita e você assim gera o seu conteúdo de altíssima qualidade. O produto é muito bem acabado, todo em metal. Você viu que ele tem o suporte para que eu coloque a câmera, prenda a câmera nele, eu posso prender ele no tripé, ou eu também posso usar ele aqui, dizer que eu não tivesse o microfone, eu poderia usar ele nessa sapata onde a gente normalmente colocaria um shotgun, colocaria um flash na DSLR. Então você tem muita flexibilidade para usar esse produto. Então esse é o mixer AX3 da Comica Audio. AX3 da Comica Audio.